Oi meninas e meninos. Bom, hoje vai ser um vídeo bem aleatório, que é como eu tiro minhas fotos. Vou dar dicas de iluminação, poses, edição e etc. Bom, primeiro de tudo, todo mundo tem que saber o seu ângulo, o ângulo que você fica mais bonita. Não adianta usar Photoshop, passar bilhões de quilos de maquiagem, se você não tirar a foto no ângulo. E também depende do dia, gente. Tem dia que a gente está bem inspirada, sabe? Aquele dia que você sai bonito em todas as fotos. Bom, tem esses dias que são ótimos para tirar foto. Tem outros dias que você quer tirar foto, mas o seu rosto não ajuda. Então, depende dessa parte também. Vamos lá. Para você descobrir a sua pose, assim, a pose que você acha mais bonita, geralmente as mulheres são do lado, sempre do lado da franja, assim, que a franja possa ficar assim. Os meninos, gente, já é outro jeito de tirar, tem que achar um ângulo. Você acha um ângulo, tirando fotos de você mesma, põe a câmera, aquela tic-tic-tic, meio aleatório para tirar várias fotos de uma vez só. Vai fazendo caras e bocas e o que você achar mais bonito é o seu ângulo. Bom, tirando o ângulo, você vai ver sobre a iluminação. Bom, gente, a iluminação, a melhor luz possível é a luz natural. Aproveite a luz natural. Se você tem uma varanda, tire foto na varanda, ok? Eu estou com uma iluminação muito boa também. LED Video Lighting, não sei se é assim, ó. É um... Não é para qualquer um que vai comprar isso aqui. Está num custo de 180, 200 reais. É para realmente quem quer gravar vídeo, essas coisas, porque ajuda no vídeo. Ela está ligada nesse momento aqui em cima. Mas ela é ótima para tirar foto. Mas na hora de tirar foto, aqui dentro, está ótimo. Mas se você quer tirar foto lá fora, desliga essa luz e mete a cara, porque a melhor coisa tem, é uma boa iluminação. Então, eu vou levar a minha câmera lá para a minha varanda para mostrar mais ou menos para vocês como é que o sol, como é que tem que ficar na hora de tirar foto. Então, vamos lá. Bom, meninas, aqui é onde geralmente eu tiro minhas fotos. Quando eu gravo aqui, vocês têm essa visão aqui, né? Vocês estão vendo? Olha a iluminação como está boa. Eu tiro mais ou menos daqui. A luz bate, a luz bate aqui no meu rosto. Vamos lá. Legal. Se você vai tirar fotos, aqui, ali está o sol, tá, gente? Aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui está o sol. Então, se você for tirar foto, você tem que tirar as fotos para cá. Entenderam? As fotos têm que ser assim. Estão vendo? Eu não sei se está focando, gente. Então, as fotos têm que ser tiradas daqui para cá por causa da iluminação. Se você tirar o contrário, se você tirar assim, provável que vocês estão vendo, não sei se está focando, mas provável que vocês estão vendo tudo escuro. Então, até na hora de gravar vídeos, vocês têm que tirar daqui. Até na hora de gravar vídeos, vocês têm que tirar sempre da câmera para cá, porque senão, vocês estão vendo? Fica super escuro a foto e não vai constar. Não vai ficar legal. Então, aqui também é um bom... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar esse pano daqui, gente. Aqui também é um ótimo para você tirar fotos. Por quê? Você apaga aqui onde eu estou? Olha. Será que está focando? Onde eu estou, a luz vai iluminar aqui e escurecer aqui. E isso dá um efeito legal nas fotos. Se você gosta. E, geralmente, a franja tem que estar para esse lado. Se a franja estiver para esse lado, ela vai escurecer muito o seu rosto. Então, tem que ter sempre daqui para cá para dar tipo um degradê, que eu acho legal. As melhores fotos são as tiradas na varanda. Se você tiver uma janela, também serve do mesmo jeito, mas a varanda é melhor. Vocês estão vendo que está bem escuro, né? Aqui, vocês estão vendo? Deixa eu acender essa luz aqui. Ó. É uma luz amarela e tem uma luz branca. Aqui é só na luz branca, escura. Aqui é na luz amarela, mas olha, eu estou amarela. Então, eu ligo isso aqui. Deixa eu ver. Ó, liguei. Vocês estão vendo? Esse aqui é o máximo que ele chega. Vocês estão vendo? Está sendo minha câmera branca, mas ó, eu geralmente eu deixo mais ou menos assim. Ó, pronto. Eu deixo mais ou menos assim, bem de início. É um ótimo para gravar vídeo, para tirar fotos, para tudo. É, eu recomendo, mas lógico que não é um custo que você vai gastar só para tirar fotos, né, gente? Então, aquela, uma janela, se você não tem uma varanda sênia, o melhor, mas assim, as minhas melhores fotos são tiradas fora, ou numa varanda ou no quintal. Se você mora numa casa, você dá para fazer fotos maravilhosas no seu quintal, porque a iluminação vem toda em você. Na varanda também é ótimo. Se você só tem uma janela, você tem que tentar tirar fotos. Bem, aqui está a janela. Você tem que tirar fotos sempre bem de frente à janela. E mesmo assim, ainda pode ficar escuro, dependendo da janela. Então, para isso que serve também a edição. Vocês vão começar a editar comigo, que vai ser bem básico do básico, do básico. Eu não vou ensinar bilhões de coisas, tá? Mas, então, vocês vão me acompanhar agora. Vamos lá. Vamos começar. Desculpa pela minha voz tafanha, gente, mas vamos lá, né? As informações sobre esse Photoshop, como baixar, vai estar tudo no final do vídeo. Agora é só edição, ok? Bom, eu indico para vocês todos pegarem uma foto com uma qualidade boa, sabe? Não a do que salvar no Facebook. Eu vou abrir a minha aqui, que a Bruna me deu, para poder editar. Tem que ser uma foto original, sabe? Da câmera mesmo, sem ser salvo no Facebook ou qualquer outra coisa. Estou abrindo aqui. A iluminação dela, provável, tem que estar um pouco boa para fazer o que nós vamos fazer agora, tá? Uma foto no escuro já não ficaria tão legal. É bom a iluminação ser boa, que nem essa daqui, ó. Eu vou começar, sempre começo primeiro por imagem, ajustes e curvas. Nessas curvas aqui, eu vou aumentar bem pouquinho assim, só para tirar essa pele rosada, amarelada, avermelhada e deixar a pele com mais cor de pele. Olha, a pele já fica com uma cor mais de pele, né? No caso. Eu vou agora no L, no laço mágico e nós vamos dar mais vida ao olho da Bruna. A Bruna, naturalmente, tem olhos bem castanhos claros. Esse tutorial dessa maquiagem, vocês podem ver, vou deixar o link aqui na tela, é bem natural. E o que eu fiz agora? Eu cliquei em imagem, ajustes, rua e saturation, que é a saturação e vou aumentar a saturação dela, olha. Pronto. Vou fazer a mesma coisa no outro olho, que é imagem, ajustes, saturação. E aumento a saturação, decora o numerozinho para poder fazer nos dois olhos, para não ficar uma cor diferente, né? Claro. Já decorei aqui, deixa eu pôr. Pronto, o olho dela já tá bem realçado. Nós não mudamos a cor do olho dela, tá gente? Só realçamos. Agora eu vou, ó, mostrando antes e depois, mas agora eu vou para a boca da Bruna. Eu vou realçar agora o batom dela com a mesma tecla L, o laço mágico. E vou fazer a mesma coisa. Imagem, ajustes, saturação e vou aumentar um pouquinho da saturação para deixar a boca dela mais rosada, realçar esse batom. Pronto. Aos poucos, vai ficando a cor mais viva, né gente? Agora, nós vamos realçar a maquiagem dela. Pela mesma tecla L, vamos pegar toda a parte de baixo da maquiagem dela, que é um azul, aqua, imagem, ajustes, rust, saturation, que é a saturação e vou aumentar para deixar bem mais marcante, bem mais filmativa a maquiagem. E a de cima, vou mostrar uma coisa, como é que muda a cor da maquiagem, tá? Eu estou aqui, mesma coisa, selecionando. Imagem, ajustes, saturação. Aqui no rule de cima, eu vou deixar mais roxinho, mas é aqui que eu posso mudar, aqui no de cima, no rule. Eu posso mudar a cor da maquiagem. Olha aqui, eu vou exemplificar para vocês, tá? Tá vendo? A saturação só deixa mais a cor que tá. Eu vou puxar um pouquinho mais para o roxinho, como se estivesse mudando um pouquinho e aumentar um pouco a saturação, só para ficar uma cor bem legal, bem semelhante à original, tá? E vou fazer a mesma coisa nos outros olhos. É ótimo para quem é uma blogueira que tira fotos, geralmente é super difícil uma câmera captar exatamente todas as cores que tem uma maquiagem. O Photoshop ajuda bastante quanto a isso, tá? Na parte de cima, vou fazer a mesma coisa. Imagem, ajustes e rule saturation. É bem básico esse tutorial, tá, gente? Feito isso, nós vamos para o cabelo agora, tá? Nós já reoçamos as cores... Opa, cabelo não, desculpa. Vamos marcar mais o olho dela com a tecla O. E vamos, ó... Essa tecla escurece, tá, gente? Ela não pinta, tá vendo? Eu marquei agora, mas ela escurece. Parece que tá pintando, mas não tá pintando, ok? Vou marcar aqui mais os cílios dela. E vou também marcar como se fosse delinear os olhos da Bruna, isso mesmo. Vou marcar mais o olho dela aqui, ó, dentro, ó. Pra ficar bem mais marcado, bem mais chamativo. Pronto, feito isso, ó. Vou fazer a mesma coisa no outro olho, mas tem que ter cuidado com essa... Com essa ferramenta, porque ela pode sim ficar artificial. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que deixa ela artificial. É muito fácil... Ela tá no mais suave possível, mesmo assim ela consegue deixar artificial, olha. Olha como é que tá ficando artificial. Bem pretão assim, já não dá, né? Olha só, tá horrível. Olha como é que ficou artificial. Vamos tirar isso, né, claro. E pra ficar uma coisa melhor, assim, eu vou marcar de novo o olho dela pra ficar mais natural. Só que como tá muito assim, você pode aumentar. Clica no botão direito. Aumentar o pincel. Porque quando você aumenta o pincel, você vai expandir ele. Ele não vai ficar tão concentrado e não tão marcado. E que vai deixar mais natural, ó. Aumentei um pouquinho só. Só pra eu poder delinear mais um pouquinho aqui em cima e deixar mais marcadinho, sem estar artificial. Pronto. Agora nós vamos para o cabelo da Bruna. Com o mesmo laço mágico, tecla L. E vamos lá pegar todo o cabelo dela. Você não precisa ser tão certeiro assim no cabelo. Porque nós não vamos mudar a cor do cabelo, tá? Se você quer mudar a cor de alguma coisa, tem que pegar bem direitinho. Bem mesmo. No cabelo da Bruna eu deixei vários fios de fora. Mas não tem problema porque eu só vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros. Imagem, ajustes, saturação e aumentar um pouquinho a saturação. A saturação você quer aumentar de acordo com como é que fica. Pegando a outra metade do cabelo. Já decorei um número que eu botei no outro, né? Pra não ficar diferente. A mesma coisa dos olhos. Pronto, assim que ficou. Olha a diferença, gente. Tá bem legal. A foto tá super viva. Nós agora vamos fazer algo super opcional, tá? Com uma tecla chamada J, que ela é em inglês. Esse band-aidzinho. E nós vamos tirar essas marcas da olheira, tá, gente? Nessas configurações que eu tô mostrando. Ela serve pra tirar espinha, mancha, quase tudo que tá na pele assim, ela serve pra tirar. Tirei aqui. Agora eu vou em Fior, Blur, Surface Blur. E aqui vai deixar a pele de bebê, sabe? Desculpa passar muito rápido, gente. Mas só vou separar o vídeo pra você ver. E aqui, esses dois aqui, vocês têm que conciliar um com o outro. A pele muito bebezinha, muito borrada, né? Surface Blur, é borrão, borrada. Vou dar, ok. Esses números que eu coloco geralmente, mas pode ser outros. Às vezes eu mudo, às vezes não. E isso acaba a foto perdendo os detalhes. Vamos em Fior, Sharpen, Smart Sharpen. E vamos dar mais detalhes à foto. Os detalhes que a foto com o Surface perdeu. Olha, é a mesma coisa. Esses números aqui variam de foto pra foto. Você tem que praticar, você ver o que fica melhor na sua foto. Eu tô ajeitando aqui pro que eu acho melhor pra essa foto, ok? Pronto. Agora a foto tá bem mais marcada e está com detalhes. Estamos quase finalizando. Olha aqui como é que ficou. Os detalhes bem mais marcados. E agora uma foto do lado da outra. A antiga e a nova. Olha a diferença. Bom, agora eu vou dar alguns avisos que eu não dei na parte da edição, tá? Bom, eu uso o Photoshop CS6 só porque eu editei no CS2. Que é o Photoshop CS2 que eu não falei. Photoshop CS2 aqui na tela. Eu botei o CS2 não só por causa disso. Eu botei porque ele é o mais fácil de craquear. O que é craquear, Nayara? Craquear é você ter como baixar o Photoshop sem pagar. Pegando se ele é um number e tal. Como que eu faço isso? Vou deixar o link aqui na descrição. Como que faz isso, tá? Não adianta perguntar aqui, gente. Vão lá nesse canal que eu vou deixar aqui embaixo. Explica tudo direitinho. Dá pra fazer, ó. Tranquilérrimo. Nem precisa perguntar nada. Só fazer aqui embaixo. Só clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar aqui embaixo. Então, tem pessoas que não gostam de edição. Ai, meu Deus, artificial. Não gostam do que? Você tem que estar natural. Bom, eu gosto muito de fotografia, tá? Algumas gente não sabe disso. Mas a câmera que eu uso pra gravar meus vídeos, eu não comprei ela pra gravar meus vídeos. Eu sempre gostei de fotografia. E não é fotografia no automático. É fotografia no manual, tá? Tem gente que me pergunta. E assim, eu sempre achei a edição muito necessária. Em qualquer foto, uma edição pode ser necessária. Outras pessoas não gostam de editar. Mas eu sei o que eu gosto de editar. Eu gosto de realçar cores. É uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas edições. Se você não gosta, problema. Se você não gosta, você não vê o vídeo, você fecha, você fala. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal pra acompanhar nossos vídeos toda semana. Postamos dois vídeos na semana. Um tutorial de make, um de cabelo, alguns aleatórios como esse. Então, pra você ficar sempre por dentro, se inscreva aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, tá? E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.